Olá a todos! Hoje eu trago-vos um vídeo a falar sobre favoritos, que já não trazia há algum tempo e vocês têm-me pedido, então aqui estou eu com o vídeo. Então, e como não podia deixar de ser, eu vou começar pela maquilhagem e vou começar por estes dois produtinhos que são os que eu tenho utilizado em conjunto para fazer a minha pele, que é a nova base da Calvin Klein One, a de longa duração, eles antigamente tinham uma, o frasco era todo branco e depois só tinha aqui o visor no meio de vidro mas esta nova é toda, esta parte de baixo em vidro e a tampa é branquinha e a diferença é que a antiga era de cobertura mais natural e esta é de cobertura muito mais forte e de longa duração e tem o fator protetor solar número 20 eu acho que esta base é espetacular, é uma das minhas favoritas, é linda, parece que fica a imitar o efeito de pele acetinado e cobre todas as imperfeições. O único problema é que neste momento, este não é o meu tom é por isso que eu misturo um bocadinho com este bronzer líquido da Giorgio Armani, da linha Maestro Liquid Summer Bronzer Liquid SPF 15, é mais ou menos este nome, mas não se preocupem porque eu vou deixar toda a informação de todos os produtos que eu vou mostrar no vídeo de hoje, como de costume, no meu blog e também aqui por baixo no link das informações, por isso eu utilizo estes dois combinados e isto é um truque que eu faço para muitas bases, que é, eu adoro este produtinho da Giorgio Armani para escurecer qualquer base e como é líquido, ele vem assim com uma pipeta, eu ponho as gotinhas que pretendo misturo na minha mão e quando vejo que está o tom muito igual ao que eu pretendo, acabo por aplicar por isso estes dois têm sido os meus favoritos de pele e são espetaculares. Continuando na maquilhagem esta paleta saiu há pouco tempo, era do Face e ela já virou uma das minhas favoritas porque se vocês virem, ela é bastante, tem aqui um espelhinho, ela é bastante completa porque tem aqui sombras que servem quase como sombra base, deixa-me ver assim sem reflexo sombras que servem como sombra base, por isso vem em maior quantidade, mas tem aqui umas sombras coloridas e aqui estas sombras são eyeliners, quer dizer, tanto se podem utilizar secos como molhados e eu acho que tem tudo a ver com o nome desta caixinha que é a Cat Eyes porque é mesmo a puxar para o eyeliner, para aquele olho a gato, olho mais sexy são sombras super pigmentadas, acho que são mesmo espetaculares e tem nesta nova embalagem que a do Face agora lança, que é sempre assim em metal por isso quem não conhece, aconselho a irem ver porque realmente dá uma coleção de muito boa qualidade mesmo estiveis a falar de um produto que tem sombras de alta qualidade, super pigmentadas mas se não for esse o caso, o que eu vos aconselho é utilizarem um fixador de sombras, um primer e mesmo que as sombras sejam de excelente qualidade, só faz com que as sombras ainda fiquem melhores e prolonga o tempo de uso, isto é, fica o dia todo impecável por isso, eu quero que esteja a utilizar sombras de alta pigmentação ou não quero dizer, eu sempre uso sombras de alta pigmentação, mas não interessa eu utilizo sempre, sempre um primer de sombras e os dois que eu fiquei a conhecer há pouco tempo e me impressionaram bastante foi este da marca Sephora, mas a edição de glitter acho que ele é bastante mais forte por isso, atenção para quem quer fazer aquele ar muito esfumado, muito suavezinho que com este, como absorve logo a sombra, vai ser um bocadinho mais difícil ou então tem que colocar uma sombra base em todo o olho e só depois é que esfumem, porque ele realmente agarra as sombras como não há amanhã ele é espetacular, tem a duração de 24 horas e para mim o que ele tem assim de bónus é o preço o preço é maravilhoso depois, também fiquei a conhecer há pouco tempo, eu sei este produto já existe aqui desde o tempo do Denaussauro, que são os Pro Longwear Paint Pot são da MAC, mas eu só há bem pouco tempo é que experimentei e fiquei logo rendida e eu comprei nesta cor que é o Soft Oak que na minha opinião é a que para a pele branca é mais versátil e vai servir como uma boa sombra base quem tem a pele mais escurinha também acredito que dê quem tem a pele realmente muito mais escura é que eu já não acredito porque vai ficar muito artificial muito clarinho, mas eu já experimentei em pele clara, muito clarinha e ficou muito bem por isso, este produto ele acaba por fixar muito bem a sombra e para quem não quer utilizar a sombra, só quer fazer um eyeliner ele como é uma sombra, na verdade ele não é um fixador de sombras ele é uma sombra em creme e ele acaba por fixar e durar agora, como ele fixa bem, acaba por ser um ótimo fixador de sombras por isso, quem não conheceu, é um produto a ter em conta só não tem é um preço muito agradável eu sei que um monte na blogosfera ou das youtubers que é mais aplicado ao caso já falaram muito deste produto que é o eyeliner da Benefit, o Daryl Push Up Liner que é da mesma coleção do Daryl da máscara de pestanas que eles já lançaram há algum tempo atrás e fez um sucesso enorme agora a Benefit lançou este eyeliner que se calhar já muitas de vocês viram por aqui no canal do Youtube em que é um aplicadorzito de borracha que já sai o eyeliner é um eyeliner em creme e a vantagem é que como tem aplicador não é preciso o pincel, por isso é quase o melhor dos dois mundos porque nós temos um eyeliner que supostamente teria de ser eyeliner líquido porque é o próprio produto a aplicar mas não, é um eyeliner cremoso e não é preciso a aplicação de pincel porque o próprio produto já faz a própria aplicação e é um eyeliner super resistente super, hiper, mega resistente é o que eu estou a utilizar hoje na minha maquilhagem é o que eu tenho andado a utilizar ultimamente só porque é super conveniente nós facilmente conseguimos o eyeliner e ele faz o terminar bastante agostoçadinho e acreditem que à noite quando eu estou a tirar a maquilhagem ele é uma das últimas coisas que sai porque ele realmente é muito resistente muito e o último produto que eu tenho de maquilhagem para vos mostrar é este spray da Benefit que apesar de, eu sei, não é maquilhagem é um spray de rosto acaba por se tratar mais de tratamento do que maquilhagem do que outra coisa qualquer mas eu sinto que este spray quando nós colocamos na maquilhagem antes, durante ou depois faz com que a pele fique linda, maravilhosa ele tem o título a dizer Ultra Radiance e eu acho que ele realmente cumpre o título porque eu sempre que utilizo este spray eu sinto que a minha pele fica super radiante super bonita parece perfeita parece ainda mais bonita do que acho que torna a pele ainda mais bonita do que ela já é e podemos utilizar de várias maneiras este produto que é maravilhoso nós podemos utilizar antes da maquilhagem como um boost de hidratação para preparar a nossa pele podemos utilizar entre cada camada isto é, pomos a base pomos um bocadinho de spray pomos o pó e pomos um bocadinho de spray de modo a dar mais hidratação e fixar a maquilhagem ou então podemos utilizar como eu utilizo que é no final da maquilhagem completa eu dou umas borrifadelas no meu rosto e sinto que faz hidratação e fixa a maquilhagem durante muito mais tempo e dá aquele, para quem gosta daquele glow no rosto eu não sei se vocês estão a reparar neste brilho no meu rosto eu não tenho nenhum iluminador o blush que eu tenho tem um bocadinho de brilhos mas, por exemplo, mesmo aqui na minha testa, no meu nariz eu não coloquei nenhum produto iluminador e é sim este sprayzinho que faz com que a pele fique assim com este ar glow lindo, maravilhoso que às vezes é tudo o que nós precisamos no outono ou no inverno porque acabamos por ficar sem qualquer brilho por isso eu amei e agora vamos falar dos meus produtos favoritos para estar perfumadinha eu a nível de perfumes queria-vos mostrar só um favorito porque acho que é um exagero trazer muitos mas eu acabo de ter quatro favoritos e não estava a conseguir escolher entre estes quatro então vou-vos mostrar muito rapidamente estes quatro perfumes que muitos deles não vão ser novidade nenhuma para vocês vou começar com o Dave Soloran o Black Opium e ele é viciante, ele é delicioso quem me segue no Instagram sabe que tem sido uma das minhas últimas paixões operativas porque ele realmente é muito, muito bom depois temos este da Gucci, que é o Gucci Guilty e só mais tarde é que eu reparei que eu enganei-me a trazer porque eu trouxe o Gucci Guilty a de parfum mas o que eu queria mesmo era a edição Intense que essa para mim é a melhor delas todas mas pronto, este também é muito bom o Jimmy Choo este foi um dos meus primeiros uma das minhas primeiras grandes paixões enquanto adulta a nível de cheiros perfumes e é engraçado porque passado alguns anos eu volto a ter este perfume e adoro e foi um dos perfumes que eu mais utilizei durante muito tempo e ainda hoje tenho amigas e tenho pessoas conhecidas que associam muito este cheiro a mim por isso eu voltei e é uma paixão antiga que eu estou a retomar e adoro e este é o Jimmy Choo, mas é o... a edição é de parfum o que eu tinha antigamente era o de toalete só que ultimamente ando a gostar cada vez mais de parfum mesmo porque sinto que ele é mais intenso, coloco diretamente na pele e sinto que ele dura muito mais tempo e para terminar eu não podia deixar de mostrar claro o meu Rogue by Rihanna que ele é ótimo, eu fiz um sorteio há pouco tempo deste perfume que dei dois perfumes mais duas coletes e foi através do meu Facebook oficial por isso não se esqueçam de seguir e posso-vos dizer que dentro de em breve vou ter outro concurso maravilhoso por isso estejam-me atentos e para terminar vou mostrar o verniz que eu estou a utilizar agora neste momento ele é lindo, 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 ele tem assim um brilho por lado é engraçado porque desde que eu ando a utilizar eu não vos posso dizer quantos elogios eu já recebi pelo verniz desde as minhas alunas, amigas toda a gente elogia o verniz que eu tenho nas unhas porque é lindo e é da nova coleção da Amy e é o Rising Star, que é da nova coleção deles dedicada às estrelas e eles querem recriar assim aquele efeito citilante aquele aspecto brilhante das estrelas por isso todos os vernizes da edição das estrelas têm muita purpurina, mas muito, muito fininha que não fica com aquele aspecto assim às vezes um bocado pesado ou nós podemos achar que fica assim um bocado parolo não, porque são purpurinas muito, muito fininhas que acabam por dar mesmo um aspecto por lado é lindo, lindo, lindo por isso vão ver e terminaram assim os meus favoritos muita gente tem dito que o Tobias não tenha aparecido mas aqui está ele, para vocês verem que ele anda ao mesmo pompom de sempre muito endiabrado há quem pense que ele é um cão atenção, muito tranquilo muito sossegado mas, eu não sei porquê, mas ele quando está em vídeo realmente parece a coisinha mais sossegada ó é muito má publicidade porque não, ele na verdade é um terror não para quieto e toda a gente quando o conhece fica espantado da maneira como ele é elétrico mas ele, não sei porquê, sempre que eu gravo vídeos assim, ele acaba por estar muito mais mais calminho e eu não percebo porquê porque é que ele não é assim o resto do dia em relação ao meu cabelo eu não sei se vou ter muitos comentários a dizer Inês o que é que se passa com o teu cabelo não o penteaste não, isto foi um estilo que eu experimentei hoje e no espelho eu estava a gostar muito de ver um lado preso e outro assim meio solto assim todo rebelde só que aqui na câmera eu já não sei se estou a gostar assim tanto mas pronto vai assim já agora quero saber o que é que vocês acham desta minha nova invenção eu não sei se gostei muito mas pronto não interessa eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo de ver assim as minhas sugestões dos produtos que eu mais gostei a nível de maquilhagem, perfume e unhas por isso e já agora quero saber quais é que são os vossos se foram alguns produtos que eu mencionei ou se vocês têm algum novo que acham que eu devia conhecer também quero aproveitar este vídeo para vos lançar o desafio eu quero muito fazer um vídeo tutorial de maquilhagem porque sinto que já não faço algum tempo mas quero que sejam vocês a decidir o tema pois é quero que desta vez sejam vocês a escolher um tema de maquilhagem ou para eu fazer a cópia de alguma maquilhagem de alguém famoso e deixem ficar aqui por baixo em sugestão como aqui em comentário deste vídeo e eu prometo-vos que o vídeo, o look mais pedido vai ser o que eu vou fazer por isso, toca deixar a sugestão e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma